Olá família LLM, olá pra quem tá aqui pela primeira vez também Seja super bem-vinda, ou bem-vindo né, porque a gente sabe que tem homem que curte esse conteúdo também Tudo bem contigo, Rê? Tudo bem Maravilha! Então, bora pra abertura, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, eu já volto aqui com as aberturas Primeiro filme de hoje E aí, o que acham de estar bem informados com o filme de 2021 que acabou de sair do forno? Pela capa, já deve imaginar de qual filme vamos falar hoje aqui rapidinho, não é? Tudo por Ela ou Ride or Die, que não significa o mesmo que o título brasileiro, e sim dirija ou morra Diferente, eu sei, mas vamos ao que importa, falar do filme Tudo por Ela foi lançado agora, no dia 15 de abril de 2021, praticamente ontem né É um filme japonês que foi baseado em uma série de mangá chamada Gunjo de Shingen Desculpa aí a pronúncia se não foi perfeita, mas eu sei que vocês entenderam O filme tem a interpretação magnífica das atrizes Kiko Mizuhara Que faz o papel de Rei Mizuhara E Honami Sato, que é a Ninai Shinodar Sempre falamos aqui de intensidade né? Então após Perfect Ender e alguns outros Posso dizer que esse é um dos filmes mais intensos em todos os sentidos que você irá assistir Uma história forte de duas mulheres que se conheciam desde adolescentes Estudaram no mesmo colégio, devido ao acaso e surpresas da vida, acabaram se tornando boas amigas E mantendo um relacionamento bem mais que isso, se é que vocês me entendem Infelizmente não demorou muito, após uma delas, Shinodar no caso, tomar a decisão de se casar com um homem Para seguir as regras tradicionais da sociedade e da família Dando um ponto final ao romance de ambas Ou teria sido uma pequena pausa? Enquanto isso, Rei seguiu sua vida, sempre tentando ser quem ela queria ser Assumiu um novo relacionamento com uma mulher que estava super apaixonada por ela Mas nunca esqueceu aquela que sempre fez seu coração bater mais forte A Shinodar Como sempre falam por aí, quando um passado não tem ponto final Ele sempre poderá voltar no futuro para te fazer cobranças E exatamente, após 10 anos, bastou um simples telefonema para todo o passado voltar com toda a força e desejo guardado pelas duas E não somente isso, elas estariam prontas para escrever uma nova história juntas? Agora imagine você reencontrar o grande amor da sua vida E descobrir que ela está sofrendo e sendo maltratada pelo marido Aquele mesmo que ela escolheu viver ao invés de você lá atrás E aí, o que você faria? Como você reagiria? Acredite, esse filme vai mexer muito com seu psicológico O filme que no início você vai ficar contrariada e já começar a julgar Rei por sua fragilidade E não pensar duas vezes nas consequências de seu ato Deixando seu coração falar mais alto Então, vocês entenderam o que eu gostaria de expressar aqui, né? Mas não dá Só posso dizer que o filme é muito bom Tem drama? Ixi, se tem Tem paixão? Muita Tem sofrimento? Demais Tem amor? Será? Não seria apenas uma paixão forte que cega? Você ao assistir o filme precisa voltar aqui e falar o que achou dele Vamos combinar isso? Ou, se já assistiu, claro, não deixe de comentar abaixo É muito importante para o nosso canal a sua opinião, hein? Recomendamos totalmente esse filme Mas quero um conselho Se não tiver coração forte, melhor não assistir O que vai encontrar nesse filme? Paixão, amizade, lealdade, cumplicidade, intensidade 100% não duvide disso E se você gosta de cenas fortíssimas, não vai se decepcionar As duas atrizes me surpreenderam completamente na intensidade de ambas Ou se não Quanto ao final, enfim Eu amo dar spoiler, você sabe Mas hoje você é boazinha Ou má, né? Assistam e depois votem e digam G e Rê Que foi aquilo? Ou então, eu já esperava por isso Onde encontrar? Lançamento Netflix Então já sabe, tem lá disponível E acredito que alguns canais aqui no YouTube Já estejam começando a disponibilizá-lo também Então não está nada difícil de encontrar esse filme Porém, já sabem Qualquer informação, dúvida Nosso e-mail está abaixo na descrição do vídeo Estamos sempre aqui Bom filme E respirem e respirem Porque vocês vão precisar E respirem e respirem E é isso aí Vídeo entregue Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês consigam assistir Já sabem, dúvidas, sugestões, pedidos de vídeo O e-mail está sempre aqui na descrição do vídeo Então aquele beijo grande que não pode faltar Beijo meu, beijo da Rê Beijo Beijo da Rê Tá vendo? Ela já sabe Eu nem preciso falar mais Até o próximo vídeo, gente Beijão Fica por aí Que a gente não demora pra voltar A gente volta ainda essa semana, viu? Fica ligado Tchau 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 Tchau